Se entrega o risco, eu não me entrego não Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão Não me entrego a tenente, não me entrego a capitão Só me entrego na morte, vou parar da luna mão Farreia, farreia povo, farreia até o sol raiar Mataram o curisco, balearam o dagar Farreia, farreia povo, farreia até o sol raiar Mataram o curisco, balearam o dagar O sertão vai virar mar O mar vai virar sertão O sertão vai virar mar O sertão 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 O sertão